Olá pessoal é assim pessoal hoje eu estou aqui a gravar este vídeo porque estou a vir com umas perguntas que sempre 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 me fazem e eu não consigo responder a todos mas decidi fazer este vídeo se calhar assim podemos ter melhor comunicação e também as pessoas vão poder só ir para lá assistir o vídeo depois já ficou saber mais ou menos né porque toda hora essa que me faz essa pergunta essa que me faz essa pergunta depois eu acabei selecionando outras perguntas e achei oportuno para responder para me deixarem um pouco eu adoro isso não se preocupe então eu separei algumas perguntas aqui que estão no meu tablet e eu vou ler depois vou 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 responder pronto a primeira pergunta diz olá tónia quais são os documentos que deve tratar para vir aí bom os primeiros documentos que vocês têm que tratar primeira coisa tu tens que ir para consulado consulado moçambique chegas lá na recepção sempre tem um senhor lá uma senhora mas na altura que eu estava a tratar essas coisas era uma era um senhor eu cheguei lá ele atendeu-me muito bem são pessoas educadas tu chegas lá e ele te dá um papel com requisitos com os documentos que são necessário para vir cá mas antes de tudo todo mundo sabe que tem que ter passaporte sem passaporte não tem como vir tem que ter passaporte depois do passaporte eles vão te dizer para ir fazer um acho que chama sei lá tá escrito em inglês tá escrito em inglês mas logo ao lado assim num café é lá mesmo onde que se preenche isso tudo aí eles explicam lá e depois a pessoa que está aqui do outro lado tem que te mandar se reveste com o vídeo né a pessoa tem que te mandar termos de responsabilidade os documentos dele autenticados de dizer onde que ele está morado não sei o que não sei o que tipo agregado familiar né que vai te dar a alimentação essas coisas todas isso é termos de responsabilidade documentos de tipo BI cartão de cidadão sei lá e o teu passaporte o teu passaporte tu vas levar lá na da embaixada mas eu sei que algumas meninas se for de 18 a 25 assim né é tão bom fazer entrevista eu sei disso porque me fizeram isso olá olá Cris quando é quando é bilhete para uma pude para portugal bom o meu bilhete custou 750 euros porque eu vim cá no inverno no inverno os bilhetes ficam mais barato do que no verão porque quando é verão todo mundo quer vir cá passar férias passar verão aqui né enquanto no inverno ninguém quer ficar tá muito frio ninguém gosta disso então os preços ficam mais em promoção por isso eu não sei dizer quanto é que é porque as coisas se alteram mas eu já disse o meu de lá para cá paguei 750 euros olá Tony pode me dizer o melhor lugar para passar férias ai é tão difícil bom eu não sou portuguesa né mas tem muitos sítios bons muito mas muito 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 que vocês vão adorar eu gostei muito de ir para Algarve gostei de ir para Porto gostei de ir para Coimbra nunca fui ainda não fui felizmente mas também dizer que é um sítio fixe eu vejo também muitos turistas lá no Rocío vejo muito 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 cheado eles costumam lá ficaram aliás lá eu acho que é uma zona turística turística é isso uma zona turística uma zona turística uma zona turística e também tem melhores lugares nem para passar férias as comidas também os restaurantes estão mais perto então muita gente fica lá mesmo daqui ao outro lado mas também tem muitos sítios bons melhores bonitos e barato mas como eu não sei depois a outra pergunta diz olá Tony olá Tony podes me dizer o melhor lugar para passar férias eu sei já liou tonta depois é isso que diz qual é o melhor momento para vir em Portugal bom o melhor momento para vir cá em Portugal se tu estás a falar de bilhete eu acho que te aconselho no inverno porque está em promoção se estás a falar tipo o melhor momento para vir cá passar férias é no verão mas se estás a falar de bilhete é no inverno mas se for para passar férias mesmo você sentir que já estou a passar férias em Portugal mesmo vem no verão mesmo olá Tony estou querendo vir aí mas não sei mas não sei por onde começar por onde começar eu já falei né nas primeiras logo na primeira pergunta por onde começar tu tens que ir para a embaixada chegaste na embaixada eles lá vão te dar os requisitos necessários para tu tratares depois dali tu eles vão te dar passo a passo tens que tratar isso ou se já tens o bem depois eles vão te mandar para preencher no computador isso aí tem logo ali ao lado mesmo do consulado onde tem uma pessoa que sempre ajuda a preencher depois dali vão te pedir em termos de responsabilidade da pessoa que está te convidar para cá depois vão te pedir os documentos da pessoa se é agregado familiar se é amigo se é sei lá se é família amigo não sei o que se vês sozinha tu tens que tratar tipo pagas cá acho que é um hotel ou não sei se vai ficar no hotel vai ficar aonde vai ficar aonde eles querem comprovativo que tu está tudo pago e não vais lá para chegar lá sofrer e depois disto tens que acho que tens que ir para o banco isso tens que ir para o banco e tratar seguro também vão te pedir seguro para tu tratares e depois disto mas o que é são esses documentos né principalmente o teu passaporte depois temos responsabilidade depois tens que ter documentos da pessoa e também assinar que tipo sim eu concordo que eu convido a pessoa não sei o que não sei o que não sei se é carta de chamada não sei o que não sei o que se é emprego se é visita se é passeio vai escrever tudo lá tudo isso aí tem lá na embaixada porque eu não sou melhor que lá né se for meninas de 18, 19, 20 eu sei que vão lhe chamar para fazer entrevista nas entrevistas vocês não precisam de ter medo tremer não sei o que ficar nervosa porque quando vocês ficaram assim começaram a ficar nervosa não sei o que eles vão começar a desconfiar que alguma coisa está mentindo e também uma coisa muito importante que eu quero dizer vocês não podem mentir falem a verdade falem a verdade não precisa de mentir porque se vocês mentem até pode deixar vocês vir até cá mas quando chegar na imigração não passa voltas de novo para Moçambique voltas de novo para Moçambique aquele passeio vai ser bem curtinho só então vale a pena vocês falarem a verdade lá na senhora que faz a entrevista não sei se agora é a senhora porque na altura que eu fui foi uma senhora que me fez eu estava muito à vontade porque eu não estava a dever ninguém eu estava a roubar não estava a fazer nada de ruim mas ela me fez muitas perguntas tipo até que não são muitas foram umas quatro ou cinco se não me engano mais repetitivo nem para ela saber que ela para perceber se eu estou a mentir ou não se vou inventar outra coisa depois de responder isso aqui vou dizer outra coisa outra coisa não mas eu como não estou a mentir então ficou ficou mais fácil para mim eu estava muito à vontade agora quando você começa a tremer começou a roer as unhas não sei o que isso mas aquilo aí você se fera e as pessoas e a senhora vai pensar que você está mentindo então é isso pessoal vale a pena vocês falarem a verdade quando você chama para entrevista não sei o que diz que eu estou a passar feiras lá e depois volto ou então estou a viver lá ou não sei o que qualquer coisa vale a pena mesmo dizer a verdade porque aquelas senhores também ajudam ah uma coisa que eu estou a esquecer eles vão te pedir 60 euros para tirar fotografia lá mesmo na embaixada se aceitarem aliás aceitam até aceitarem já aceitam mas para tirar meu visto isso foi muito difícil mas muito difícil mesmo custou porque eu fiquei quase aliás até o prazo de data marcada para meu avô já tinha passado eu tive que voltar ali para a TAP cheguei lá para prolongar mais o avô né o bilhete mas graças a Deus tinha conhecido lá eu não não paguei a taxa e eles compreenderam porque eu tratei aquilo ali já dois meses antes só que eles não queriam tirar o meu visto tiveram que mandar mensagem para cá para a imigração do daqui de Portugal só que também na imigração também tinham familiares também que facilitaram as coisas mas é isso aí mesmo é um pouco complicado né mas se você quer mesmo você consegue basta tu não mentiras nem falar a verdade e as coisas saem então pessoa para o meu vídeo não ficar muito longo eu vou terminar por aqui quero agradecer a vocês todos que me mandaram mensagem para poder saber disto mais aquilo eu tentei explicar um pouco mais se vocês quiserem